A oportunidade de apresentar o nosso trabalho aqui, e hoje é uma data especial, a banda Sparks, do qual eu sou fundador, está completando mais de 50 anos de atividade, não com esse mesmo pessoal, e hoje, da mesma forma que está sendo completado, ela está encerrando as suas atividades, com essa formação. Então, eu gostaria de prestar uma homenagem aos músicos que fazem parte da atual formação, e pediria uma salva de palmas para Vicente Silisgari, que é o nosso guitarrão. Agradecer. Muito obrigado. Por favor, Davi. Mostra aí, certificado. Isso. Para quem não conhece, o Davi é filho do guitarrista Kerminho Russo, entrou com a gente no ano de 2003, já com uma responsabilidade muito grande, gravar logo de cara um CD, aí fez com maestria, assim como outros que ele gravou também. E eu fico feliz de poder participar com esse pessoal aí, de todas as nossas festividades. Uma banda que nasceu no barco e hoje já atravessou fronteiras, conhecida no mundo inteiro pelo talento dos músicos, entendeu? E eu fico feliz, mais uma vez, em nome do Robson, que contratou a banda para a gente poder fazer essa apresentação. E eu gostaria de deixar um diploma aqui para o Davi Souza Russo, que é um músico contra taxista de novo, né? Mas de uma força muito grande para ela. Ah, eu acho que 골�ista Kerminho. Eu acho que foi um diploma. Ah... 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 Ora, situação toda especial para o nosso guitarrista Emílio Russo, meu irmão de coração, está comigo há mais de 40 anos E por motivos ali da nossa vontade, ele tem os interesses dele, eu também tenho os meus A gente está dando uma paralisada na banda, com essa formação, pode ser que amanhã nós voltamos a tocar como ele volta e assim mais E para quem não conhece, o Emílio foi guitarrista do conjunto de Jet Blacks, que inclusive a marca está comigo E tocou na Jovem Guarda, ao lado de Roberto Carlos, Antônio Marcos, Nilton Sanz, Jânia Herondi e todos esses artistas Então eu pediria uma salva de palmas ao meu amigo Queria te agradecer de coração pelos 40 anos que a gente viveu junto Tocou junto, se divertiu junto, comemos, bebemos É isso aí, espero que vocês sejam felizes em sua caminhada pela vida Eu agradeço as palavras e da mesma forma eu desejo toda sorte do mundo Ao meu amigo, como ele está desejando a mim e a todos vocês que tiveram oportunidade Tem um detalhe aí, eu não apresentei, se alguém quiser CD Tem CD para venda aí da banda, para uma recordação Entendeu? Se alguém estiver interessado, tem um CD aí para vender Tá bom? É só pedir o que a gente vai fazer E nessa última seleção aqui, a gente vai fazer em homenagem ao Robson Que pediu, não é? Olha aqui Que ele é o participante oficial Olha ele Ele pediu o milionário, a paixa, aquelas músicas todas aí E nós vamos oferecer a ele com todo carinho Tá? Ok, obrigado Uhul 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 Luxem Que FDP Uhul Uhul Obrigado.